Fim de temporada na Fórmula E, campeonato quase se encerrando, hora de ficar de ouro no mercado de pilotos. Eu sou Vitor Fazio, o GP as 10 é comigo hoje, e eu vou aproveitar esse vídeo para falar com vocês sobre pilotos da Fórmula 1 que poderiam fazer bom uso de uma transição para a Fórmula E. Tá interessado? Vem comigo que eu vou apontar alguns nomes interessantes aqui para vocês. Bom, gente, fazendo esse vídeo aqui um pouco no campo da imaginação, eu não tenho informação concreta sobre os pilotos que você está aqui, mas são nomes que, por serem valorizados e, claro, nomes da Fórmula 1 sempre vão estar valorizados, eu acredito que eles poderiam fazer um bom movimento com as suas carreiras ao pensar na Fórmula E. Eu separei alguns nomes aqui até no embalo dos movimentos que a gente teve no mercado de pilotos da Fórmula E essa semana. A Virgin renovou com o Robin Friens, fechou uma vaga. A Jaguar renovou com o Mitch Evans, fechou outra e fechou a sua dupla porque o Sam Virgin continua para a próxima temporada. Então eu separei alguns nomes aqui que, se eles se movimentarem cedo o suficiente, eles podem ainda aparecer no grid da Fórmula E na próxima temporada ou na temporada seguinte do Gen 3. Enfim. O primeiro nome que eu separei aqui, e talvez já seja um nome meio controverso, é o Edvaldo de Bottas. Por que eu coloquei o Bottas nessa lista? A gente sabe que a situação do Bottas na Mercedes atualmente era bem precária. Tem uma chance muito alta, quase certa, de o George Russell virar o companheiro de equipe do Hamilton ano que vem. E isso deixaria o Bottas livre no mercado. O Bottas tem contrato com a Mercedes apenas até o final da temporada atual. E para ele seria interessante aproveitar esse momento e pensar a carreira dele. A informação de momento, e é uma informação que o grande prêmio já repercutiu também, é de que o Bottas é um nome que interessa a Alfa Romeo. Na Alfa Romeo ele seria um piloto capaz de comandar um projeto. Bottas, com toda a sua experiência, seu talento também, seria capaz de cumprir melhor a função que o Kimi Raikkonen cumpre hoje. A questão é que assinar o carro da Alfa Romeo, uma equipe que hoje está lá no fundão da Fórmula 1, só fica até mesmo para ficar no pelotão intermediário, não é necessariamente algo muito empolgante para um piloto que está acostumado a brigar por vitórias. Então o Bottas deixaria de brigar por vitórias, ou pódios, para torcer para num dia conseguir pontuar, que é uma coisa que é difícil com o carro da Alfa Romeo. Então, eu imagino que para o Bottas, se ele tivesse interesse de continuar brigando por vitórias, seria muito interessante para ele ficar de olho na Fórmula E. Claro, eu estou fazendo essa análise aqui, partindo do princípio que ele sabe que não tem o talento necessário para ser campeão mundial. Ele já teve muitas oportunidades, passou anos na Mercedes, teve extremas dificuldades contra o Hamilton, o que é compreensível. Mas agora, depois de vencer sete corridas, se eu não me engano, não, nove corridas, perdão, o Bottas está pronto, acredito, para pensar em um próximo passo na carreira. Se ele for para a Fórmula E, e principalmente se ele romper por completo com a Mercedes, ele tem chances concretas de atrair uma montadora diferente, de ir para uma equipe já pronta para brigar por títulos e vitórias. Então, se o interesse do Bottas for esse, de seguir como um piloto brigando por posições de destaque, eu acredito que o movimento certo para ele não é ir para a Alfa Romeo na Fórmula 1, e sim ficar de olho no que vai acontecer no mercado de pilotos da Fórmula E, onde ele pode virar uma estrela. Esse foi o meu primeiro piloto, e agora eu vou para um segundo piloto, que talvez seja o nome mais polêmico que eu seleciono aqui, que é o do Daniel Ricardo. E assim, já adianto que esse nome eu coloco aqui com um asterisco, porque o Ricardo, ele tem um contrato com a McLaren para o ano que vem, ou ele vai continuar na McLaren ano que vem, só que a gente está vendo o que está acontecendo na Fórmula 1 esse ano. O Ricardo está muito atrás do Rando Norris, ele está visivelmente abalado, ele é um cara que está sempre tão sorridente, e esse ano principalmente a gente não consegue ver mais isso no Ricardo, principalmente agora no GP da Hungria, da semana passada. Então, a gente não sabe muito bem o que o futuro reserva para o Ricardo. O que a gente sabe é que o Ricardo, conforme o tempo passa, ele vai ficando menos valorizado do que ele era na época da Red Bull. A gente lembra em 2017, 2016, eram anos em que o Ricardo era um possível futuro campeão mundial. E aí acabou que as decisões dele de sair da Red Bull não surtiram o efeito desejado, e o Ricardo hoje é um piloto do pelotão intermediário da Fórmula 1. A verdade é essa, de ir sofrendo dentro da McLaren contra o ano do Norris. Então, eu acredito que um momento para o Ricardo pode ser sim de pensar em vida fora da Fórmula 1. O Ricardo que já é um piloto, não velho, mas também não jovem. O Ricardo já tem mais de 30 anos, daqui a pouco vai chegar um momento em que essa idade vai pesar um pouco mais e ele vai ter que sim ficar de ouro em outras opções. Se ele for para a Fórmula E, primeiro que ele vai chegar com status de estrela, porque ele ainda é um piloto muito valorizado, um piloto que todo mundo conhece. Tu fala o nome do Ricardo, todo mundo entende que é um cara muito bom, que está passando por um momento difícil agora, mas que é muito bom, e que teria plenas condições de chegar na Fórmula E e logo de cara virar uma estrela, um piloto de ponta, tal qual o Bottas. A diferença é que no caso do Bottas, o Bottas é um cara que já está acostumado agora a brigar por pódios todas as semanas. No caso do Ricardo, não. Ele conseguiu alguns pódios pela Renault ano passado, é verdade, mas via de regra o Ricardo é um piloto que nos últimos anos só brigou para pontuar. E meio que era isso. Então, se o Ricardo decidir, aos moldes do que ele fez em 2018, chocar todo mundo de novo ano que vem, eu acredito que ele pode sim fazer um bom papel na Fórmula E, virar um piloto de destaque, e mais do que isso, voltar a sorrir. Então, por mais que a Fórmula E seja uma categoria inferior à Fórmula 1, em termos de reputação, de status que existe junto com ela, acredito que para o Ricardo o mais importante é estar feliz. E se encontrar essa felicidade na Fórmula E, por que não? Não vale tentar. Quer dizer, vale a pena tentar. E o terceiro nome que eu selecionei aqui, talvez seja o nome mais factível, eu vou reconhecer, é o do Antônio Giovinazzi. Que é um cara que, assim, a gente começou esse ano, e eu ainda defendo isso, falando que essa é a melhor temporada do Giovinazzi na Fórmula 1. Ele é um cara que se encontrou, ele é frequentemente melhor que o Kimi Raikkonen, companheiro de equipe. E aí, a gente ainda assim esbarra numa situação chata, que existe uma chance muito considerável de o Giovinazzi perder vaga na Fórmula 1 ao fim desse ano. Como eu já falei, existe esse papo de que o Bottas vai terminar na Alfa Romeo, e a outra vaga a gente supõe que seja destinada a um piloto apoiado pela Ferrari. E a Ferrari tem opções muito boas. A Ferrari tem o Kelo Milot, vice-campeão da Fórmula 2, que é reserva, inclusive, da Alfa Romeo. E a gente tem também o Robert Schwartz, que está brigando pelo título da Fórmula 2. E, enfim, se ele for campeão, ele certamente vai estar pedindo passagem. Então, para o Giovinazzi, me parece bem claro que a questão para ele não é ah, talvez seja uma boa pensar em vida fora da Fórmula 1. Não, no caso do Giovinazzi, ele precisa. Por quê? Caso contrário, ele corre um risco real de ficar a pé ano que vem. E aí ele pode, sim, fazer algo semelhante até ao que o Wernie fez na Fórmula 1, alguns anos atrás. Ou seja, quando perdeu espaço na Fórmula 1, ir para uma categoria diferente, e lá, na Fórmula E, construir sua reputação, mostrar que é um piloto capacitado, um piloto que, com o carro certo e as condições certas ao seu redor, é capacitado para brigar por vitórias, brigar por títulos. Até porque a gente sabe que o Giovinazzi não vai ter essa chance na Fórmula 1. Isso já está bem claro até ele. Já deve saber disso. Então, seria uma ideia interessante para o futuro do Giovinazzi, talvez até mesmo já no ano que vem. Tá certo, gente? Esses foram os nomes que eu selecionei aqui. Até poderia ter citado o Esteban Ocon, mas com essa vitória dele, eu acho que ele vai seguir na Fórmula 1 por algum tempo. Se você discorda, concorda, tem nomes para adicionar, comenta aí, se inscreve nos canais do Grande Prêmio, todos eles. Tem um canal de highlights no YouTube agora, com cortes e conteúdo também muito especial sobre autohombrismo. Tá certo, gente? O GPS 10 fica por aqui e é isso. Até a próxima. Tchau.